Em Sergipe, mais de 3 mil cartas da campanha Papai Noel dos Correios continuam disponíveis para apadrinhamento. De acordo com os Correios, o prazo para adotar o sonho de uma criança termina nesta sexta. A auxiliadora se antecipou. Tirou o início da semana para entregar os presentes pedidos nas cartinhas de Natal dos Correios. Foram cinco pedidos adotados. Esta é uma realização para quem doa e para quem recebe o presente. Eu faço constante todo ano, só não fiz no ano passado. Os pedidos são lindos. Coisas impossíveis, mas a gente cobre com coisas que sejam possíveis para a gente. E o que é presente, tudo é bom. A campanha do Papai Noel dos Correios começou em meados de novembro. Foram 10 mil pedidos. Muitas cartas já foram adotadas. Mas o que preocupa é que mais de 3 mil ainda estão na espera. E olha, são pedidos bem simples. Uma boneca, um cinho de pelúcia, caderno e lápis para escrever. Temos, temos mais de 3 mil cartinhas ainda aguardando adoção nos nossos pontos. E o prazo está acabando, vai somente até sexta-feira. Então, quem ainda quer adotar, tem até sexta-feira para procurar um dos nossos pontos de adoção e escolher um ou mais cartinhas. A maioria dos pedidos é de crianças do primeiro ao quinto ano de escolas públicas. Mas muitas cartas também são enviadas por crianças carentes de até 10 anos. As cartas podem ser adotadas em oito pontos dos Correios ou pelo blog do Noel. Temos algumas cartinhas no blog da campanha que podem ser escolhidas online. E aí a pessoa escolhe, mas só pode escolher cartas que tenham sido cadastradas no próprio município. Mas atenção, quem acolhe uma carta precisa ter responsabilidade. A entrega tem prazo. É que os presentes já começam a ser levados até as crianças a partir da semana que vem. Muita gente pega a cartinha e tem que lembrar que também sexta-feira agora é o último dia para trazer os presentinhos. Se não trouxer, infelizmente, aquela cartinha que foi adotada, a criança vai terminar ficando sem um presente. Então a gente pede também que quem pegou uma ou mais cartinhas que lembre desse prazo e que traga aqui pra gente o presentinho, pra que a gente possa fazer entregas. As entregas vão se concentrar na próxima semana. Então a gente já começou desde a semana passada a fazer entrega nas escolas dos presentes que a gente já está recebendo. E semana que vem, que é a última semana antes do Natal, a gente vai intensificar essas entregas pra que os presentes cheguem até as crianças até antes do Natal. Obrigada. Obrigada. Obrigada.